Salve galera, Prof. Gessé Duarte na área e hoje estou aqui para falar um pouquinho com você sobre a numeração dos romanos, mas eu só começo após a vinheta. Vamos lá, numeração dos romanos, você está vendo aqui a imagem do lado esquerdo aqui da sua tela, esta imagem é um número fixado em uma parede. E até o final deste vídeo, com certeza você vai saber, vai escrever aqui para mim nos comentários que número é esse. E aqui do lado direito, você está vendo um relógio, e esse relógio tem números romanos. Pessoal, números romanos é muito utilizado, principalmente para anotar, para escrever séculos e páginas de livros também, né? Qual capítulo você está lendo? Então, utiliza números romanos também. Dá uma olhada aqui, porque eu tenho alguns símbolos que representam alguns valores. Ó, eu costumo falar uma frase para você memorizar. Ivich, L-C-D-Mil, de novo, Ivich, L-C-D-Mil, essa aqui é a frase. Deixa eu pegar aqui, ó, Ivich, L-C-D-Mil. Bom, essa é a frase. Bom, o que significa esse I, o número 1? O V, o número 5? O X, o número 10? O L, o número 50? O C, o número 100? O D, o 500? E o M, significa mil? Observe, ó, que 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1. Ó, que interessante. Aqui eu não tenho zeros, aqui eu tenho um zero, depois dois zeros, depois três zeros. Ivich, L-C-D-Mil, e aí você monta a sua tabelinha, tá bom? Agora, se for fazer a sua prova aí, monta a tabelinha rapidinho, e aí você consegue ler os números. Bom, estes símbolos, né, o I, o X, o C e o M, eles podem ser repetidos até, no máximo, três vezes seguidos, tá? Tem que tomar bastante cuidado com as regras. Bom, dá uma olhada só nessas representações, ó. O número 1, o número 2, que é 1 mais 1, o número 3, 1 mais 1 mais 1. Você viu o que eu coloquei aqui, ó, 1 mais 1 mais 1. Significa que você vai colocar três vezes o símbolo que representa o número 1. O número 10 é o X, 2X, X, X, é 10 mais 10, que é 20. O 30, X mais X mais X, ok? O C, ó, Ivich, L-C-D-Mil, o C é o 100. Então, aqui eu tenho 100, 200 e 300. M, Ivich, L-C-D-Mil, o M é de 1.000. 2M, 1.000 mais 1.000, 2.000. 3M, 3.000. Beleza? Vem cá, vamos continuar. Ó, olha só o que está escrito aqui. Quando se dispõe um símbolo de menor valor à esquerda de um símbolo de maior valor, o primeiro é subtraído do segundo. Somente os símbolos I, X e C pode ser dispostos antes dos símbolos maiores. Então, vamos lá. Olha só, temos de alguns casos especiais. X e V é o 1 antes do 5. Conta de menos, eu estou representando o número 4. E antes do X, conta de menos, eu vou ter 10 menos 1. Tenho a representação do número 9. O X antes do L, lembra? O L é 50. 50 menos 10, 40. Depois, o X antes do C, o C é 100. 10 antes do 100 é o número 90. Agora, C antes do D. O D é 500. 100 antes do 500 é o 100. O M é 1.000. Então, eu tenho 100 antes do 1.000 aqui. Então, é o número 900. Olha só os símbolos. 4, 9, 40, 90, 400 e 900. São alguns casos especiais que requeram uma atenção, tá bom? Vamos lá. Agora, quando um símbolo de menor valor está à direita de um símbolo de maior valor, o que você vai fazer? Com a operação inversa, você vai somar, tá bom? Dá uma olhada aqui. Cuidado, porque a posição é importante. No slide anterior, eu mostrei para você. Quando você tem IV, isso daqui é o número 4. Aqui está o contrário. V, depois o I. Ou seja, 5 mais 1 é o número 6, tá bom? Bastante cuidado com isso. Vamos lá. O número 6. Aqui, 10 e 5, 15. Aqui, 50 e o 1. 50 e o 1. Aqui, 50 e o 10. Você tem o número 60. Aqui, o D e o L é 500. O D é 500. E o L é 50. 500 e o C é 50. D e o C, 500 e 100. 500 mais 100, 600. Beleza? Próximo, bora! Para indicar números acima de 1.000, é muito simples. Está vendo? Este risco aqui, significa que eu vou pegar o número 5 e multiplicar por 1.000. 5.000. Outro exemplo, 10.000. Outro exemplo, 50.000. Outro exemplo, 100.000. Outro exemplo, 500.000. Outro exemplo, 1.000.000. 1.000.000 é? O M não é 1.000? 1.000. Coloco o risco em cima e multiplico de novo isso por 1.000. Olha lá. Beleza? Quantos zeros eu tenho aqui? 1.000 vezes 1.000. Você vai ter exatamente 1.000.000. É o número 1 acompanhado de 6 zeros. Beleza? Fechou? Foi o que foi. Próximo! O que eu tenho aqui? Aqui eu já passei para vocês alguns exemplos. Mais exemplos. 5.000. Olha o número que eu tenho. V e o I. V e o I é o número 6. Como eu tenho esse risco em cima? 6.000. Beleza? O D é 500. 1.200. 700. X e X é 20. Fechou? Mais um exemplo. Pode ser aqui. X e X significa 20. Quando eu coloco dois riscos, é 1.000 e depois 1.000 de novo. Então, você tem aqui o número 20 milhões. Que legal! Dois traços representa milhões. Está bem aqui para você, olha. Dois traços representa milhões. Vamos continuar. Olha só! Eu tenho aqui, olha, 45 milhões e sete. Ok? Beleza? Beleza! Está acabando. Eu tenho aqui o número 6.125. Pausa! Aí você vai tentando fazer. Olha só como eu represento este número. Agora, olha o próximo número. 25.247. Tenta resolver. Olha o número 19. Atenção! É 19. Pronto! Que isso é X e X. É! Por quê? Esse primeiro X é 10. E aqui, 9. Ok? 10 e 9. Cuidado, que agora eu vou representar o número 21. Olha o número 21. Vou usar os mesmos símbolos. 10, 20 e 1. Tá bom? Uma revisãozinha aqui para você. Esse número é o número? Responde! É 12. Beleza! Próximo! L, V. Que número é esse? L. O L significa o quê? 50, 55. Aqui, olha, que eu tenho 5 mais 2. 50 e 7. Beleza! Mais um exemplo para você. Olha só o que eu tenho. 10, 20 e 6. Beleza! Mais um. Olha só! 10, 20 e 1 antes do 5. 4. O número 24. Ok! Senhoras e senhores, o seu desafio agora é você responder para mim aqui nos comentários. Qual é o valor que está escrito aqui? Beleza? Espero ter te ajudado. Até o nosso próximo encontro. Tamo junto! E vamos que vamos! E vamos! E vamos! Tchau! E vamos! Tchau! Tchau! Tchau!